Música Olá pessoal, hoje aqui mais um vídeo de dica rápida Esse daqui é um dos itens que a Gearbest me enviou Eu mostrei pra vocês em outro vídeo, vou deixar o link aí na descrição Então como eu acho que esse vídeo aqui vai ser rápido Eu vou falar aqui um pouquinho como ele funciona, vou mostrar aqui pra vocês Eu resolvi fazer como um vídeo de dica rápida Até porque é um item que eu até sabia que existia Mas eu nunca tinha me interessado pra comprar Ou despertei assim o interesse de ter um pra mim E é algo que eu realmente precisava ter aqui em casa Já que a minha televisão, apesar de ser uma TV grande, de 40 polegadas Ela só tem apenas duas entradas HDMI Mas como essa daqui é menorzinha, fica melhor pra eu filmar aqui, enquadrar No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, lá na Gearbest Ele tá custando 8 dólares e 56 Que vai dar aí uns 27 reais, depende da cotação do dia E como eu disse no outro vídeo, demorou 38 dias pra chegar e não foi taxado E esse item aqui ainda veio no pacote maior com várias coisas Então eu vou mostrar pra vocês aí o pacote que eu abri, né? Como ele vem Ele vem com o controle remoto, infravermelho Tem aí dois cabos, que é um cabo USB pra alimentação E o outro cabo pra o controle infravermelho Vem também um manual em inglês Eu até me surpreendi que geralmente esses produtos da China Vem com o manual todo em chinês Acompanha também uma fita dessa aqui 3M Pra gente colar aqui embaixo do sensor infravermelho É que ele vai ficar... Que vocês podem colocar ele na base da televisão Ou em cima da TV, do lado Pra que ele fique mais à frente, né? O sensor, já que o switch pode ser colocado lá atrás E aí ele tem um cabo aqui, extensor, pra gente poder colocar de mais à frente apenas o sensor E aí com esse controle aqui a gente vai alternar entre os canais, né? Que são os inputs aqui Que são os conectores que a gente vai colocar HDMI É, esse switch aqui ele pega 5 aparelhos É, aqui em casa eu tenho 4 aparelhos que eu uso HDMI Que é um Home Theater Eu tenho um IU, um PlayStation 4 E um daqueles aparelhinhos Android de TV Então como minha TV tem apenas duas entradas Eu tinha que ficar toda hora alternando esses 4 aparelhos com as duas entradas Então esse aparelhinho é até simples Ele aqui na frente tem os LEDs indicadores, né? Que vai ficar aceso o que a gente tiver em uso É, ele tem aqui também um botãozinho físico de selecionar Em que ele vai alternar entre os inputs É, aqui na lateral ele tem o input 1 No meio ele tem o output Que é o cabo que a gente vai ligar na TV É, aqui ele tem o input 5 E na parte de trás é que ficam os outros inputs Tem aqui o 4, o 3 e o 2 Nessa lateral de cá ele não tem nada E nessa outra lateral tem aqui a entrada pro cabo USB Que alimenta aqui ele com 5 volts E a entrada aqui do infravermelho Bom, então agora eu vou conectar aqui, né? Montar tudo pra mostrar pra vocês como funciona É, inicialmente eu vou colocar aqui logo o plug do infravermelho E a gente conecta ele aqui no IR Aqui do lado tem o DC 5 volts Que é esse plug USB que acompanha aqui o aparelho Eu achei que ficou um pouco ruim isso daqui O projeto deles ficou estranho Uma entrada é bem colada com a outra Então eles ficam aqui bem apertados um empurrando o outro E esse plug da alimentação fica assim mesmo um pouco pra fora Então esse cabo HDMI aqui que tá na minha mão É o cabo que tá conectado lá na televisão É, o cabo HDMI não acompanha aqui esse kit Então vocês vão precisar ter um cabo HDMI aí sobrando em casa Então ele vai entrar aqui nessa entrada do meio, né? Da frente O output Que é a saída Aí os outros aparelhos a gente fica livre aqui Pra conectar em todos os outros conectores HDMI que sobraram aqui É, pra mostrar aqui pra vocês eu vou usar apenas esses de trás O 4, o 3 e o 2 É, eu conectei aqui primeiro o Android TV E ele já tá aparecendo aqui a imagem Eu testei aqui com o Playstation 4 agora É, e se eu deixar aqui sem esse plug de força USB Ele não funciona o Playstation 4 O meu Android Box aqui até que tá com a imagem na televisão Então eu vou colocar aqui pra vocês verem Então tá aí, como vocês podem ver Tá aí a imagem do Play 4 Então se por acaso eu tirar aqui a alimentação do Switch É, ele perde a imagem do Play 4 Eu posso tentar voltar aqui pro input 3 Ele vai e volta Então eu recomendo que sempre usem o plug USB ligado aqui nele Pra alimentar ele Então como a maioria das televisões modernas LCD, né? Tem aquela entrada USB Eu acho que fica fácil aí de conectar USB na televisão Caso você já esteja usando a USB da sua TV É só ligar aqui um daqueles carregadores de celular, né? Então agora aqui alimentado, né? Basta apertar aqui o botão Select E eu vou poder alternar agora entre meus aparelhos Que estão conectados simultaneamente aqui ao Switch É, eu conectei agora aqui também o meu Home Theater Então tá aí a imagem do Home também Ele tá aqui no Input 4 Então eu posso alternar aqui pelo botãozinho Volto pro meu Android Box Playstation 4 E o Home Theater Então eu ainda posso conectar aqui também o meu Wii U E ainda vai sobrar mais uma porta aí Pra depois se eu quiser conectar alguma coisa Né? Possivelmente o meu Playstation 3 Que eu vou ter que comprar outro, né? O meu quebrou Aquele velho problema das luzes amarelas Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui o infravermelho É, a primeira coisa que vocês vão fazer É tirar essa travinha de segurança que tem aqui no controle Que ele vem com a travinha de segurança Pra não gastar a bateria, né? Do controle Ele usa uma bateria simples Dessas de relógio Ele usa uma bateria aqui CR2025 Que é facinho de trocar aqui Na parte de baixo tem um compartimento Que a gente tira e troca Então vocês vão pegar esse infravermelho aqui, né? Colocar o adesivo embaixo dele E aí posicionar ele assim na base da televisão Ou então uma parte assim na frente do seu rack Da estante E aí a gente aperta aqui o botão Vamos testar aqui Apertar o botão 3 E aí eu fui pro meu Playstation 4 Apertar aqui o botão 2 Que eu vou pro meu Android Box Então o controlezinho aqui é bem simples Ele apenas tem aqui os números correspondentes ao input que tá conectado o aparelho E aí a gente aperta aqui e vai alternando Então funciona muito bem Então eu testei o controlezinho aqui numa distância boa 3, 4 metros e ele funciona normalmente Então fica super cômodo você poder colocar o switch E não precisar ficar levantando também Pra apertar o botão aqui dele Pra alternar entre os aparelhos Então é isso pessoal Eu espero que tenham gostado dessa dica Esse aparelhão aqui vai cair como uma luva aqui pra mim Vai ficar bem mais prático agora Pra eu alternar entre os meus aparelhos Quem quiser dar uma olhada lá no aparelho Ou comprar Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo E eu espero que esse vídeo tenha sido uma mão na luva para vocês Qualquer crítica, dúvida ou sugestão Deixe aí nos comentários E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho